Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui na Faculdade de Música do Espírito Santo, em Vitória, para falar sobre o projeto Acervo Digital de Partituras Brasileiras, que é um projeto patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, com apoio financeiro do BNDES, através da Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal. Então, o Instituto Cultural Vale, que é tão presente aqui no Espírito Santo e em Vitória, em particular, vamos ver um pouco das realizações na área da cultura. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A Cultura Brasileira tem o nosso corpo. É valorizando essa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale Música Quando você desceu aqui, a gente começa. Eu acho que ele deve estar pegando a minha voz bem, porque sim. Tá. Só para vocês três. Posso ir? Uhum. Pessoal, muito bom estar aqui hoje e conversar com vocês sobre o Música Brasileiras. Então, vamos começar a falar deste portal que eu criei. Em 2009, esse ano comemoramos 15 anos, temos cerca de 6.6500 partículas publicadas, repertórios brasileiros de todos os tempos e gêneros. Temos atingido uma média de 45 mil acessos por mês e temos a cooperação da Unesco desde de 2017. Aqui vemos a imagem, raríssima, da abertura composta por Dom Pedro I, fazer uma propaganda com o Miquel no ano passado, esse livro sobre Dom Pedro I, o compositor e a música de seu tempo. Essa é uma rara partitura que pertence ao acervo da Orquestra Lira São Joanista, situada em São João del Pê. Uma coisa que pouca gente sabe é que 80%, uma estimativa feita pelos musicólogos dos nossos repertórios, ainda se encontra no formato do meu espírito. Quando eles foram editados, as edições estão esgotadas. O William, que é a crinista, sabe, por exemplo, que aquelas partituras folhas soltas, editadas pela Irmãos do Caio, por exemplo, não são mais editadas. Eles até distribuem pela música brasileira porque não são mais impressas. Declínio das edições em papel, uma realidade no mundo todo. Lojas de partituras fechando, editoras restringindo seu catálogo a coletâneas e peças e obras que têm, digamos, retorno comercial. No início do século XX, isso é uma coisa que foi levantada pela Mercedes Fez Pequeno, que foi quem criou a sessão de música da Biblioteca Nacional, no Brasil publicava-se dois mil títulos por cada ano, em todo o Brasil. Então, isso basicamente foi restrito hoje a coletâneas e songbooks que têm, digamos, retorno comercial a segurá-lo. Por isso é que nós empreendemos, desde 2022, o projeto que é chamado Acervo Digital de Partituras Brasileiras. Resumo aqui as características desse projeto. O patrocínio, como eu já disse, é do Instituto Cultural Vale e Apoio Financeiro do INDS. Qual era o objetivo? Cinco mil edições de partituras em domínio público nesses quatro anos, desde 2022 até 2025. Aí o pessoal dizia, nossa, cinco mil, isso é muito. Mas eu sabia porque o D. Mercedes tinha levantado daquele número de duas mil edições a cada ano. Eu falei, bom, então se a gente tem quatro anos, com certeza a gente vai conseguir atingir esse número. E, de fato, vocês vão ver que a gente já está quase lá. Mas eu me preocupei em abranger acervos de região de todo o país. Cuidado? E, de fato, edições práticas. E, de fato, o Microsoft PowerPoint, às vezes, não gosta do... 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 Então, eu estava falando sobre edições práticas. Com partes separadas para os músicos. E estava falando também da preocupação de incluir regiões de todo o Brasil. Acesso gratuito via web, via o portal Música Brasileis, que vocês já conhecem. Agora, uma coisa muito importante quando a gente está fazendo um acervo digital voltado para a web, é assegurar a preservação digital perigo. Ou seja, não pode ter erro 404 nunca. E essa foi uma preocupação dos patrocinadores. Nós precisamos envolver um instituto oficial, que é o PICT, na preservação digital perigo, de modo que o resultado desse patrocínio permaneça independente da existência do Música Brasileis ou não. Isso é muito importante. E reuso, que é uma coisa que eu estou vendo, que vocês aqui me ajudam a fazer, no sentido em que as partituras têm que ser tocadas. Então, o William já utilizou a partitura do Alberto Reconoceno da sonata, que eu fiquei muito feliz de saber disso hoje. Vou querer saber também da Lorena. Sempre que usarem uma partitura Música Brasileis, façam a gente saber. Bom, como a gente sabe, no Brasil, os arquivos de documentos musicais estão estalhados em instituições de diversas naturezas. Igrejas, por exemplo, é uma fonte riquíssima. Vou falar daqui a pouco de uma missa que estamos publicando neste exato mês de Henrique, uma missa inédita de Henrique Alves Mesquita, encontrada no armário da Igreja São Francisco de Paulo, no Rio de Janeiro, por acaso. A Daisy Ketzer, que é uma colaboradora que é responsável pela parte cultural da Arquidiocese, abriu um armário e encontrou uma missa inédita de Henrique Alves Mesquita, e nós estamos concluindo a edição, que vai ser tocada pela orquestra do EFJ, possivelmente ainda este ano. Bibliotecas, aqui temos uma foto linda da Biblioteca Nacional. O Arquivo Nacional tem muitas partituras também, inclusive de Henrique Oswald, com o Centro Capiano, está no Arquivo Nacional, que nós editamos, que você vai conhecer ou não vai conhecer. E nos museus, aqui temos uma foto do Museu Pela Lourdes. Esses são os lugares em que se encontram partituras em geral, pelo Brasil inteiro. A gente sabe que o trabalho de editar uma partitura musical, às vezes, requer o olhar do musicólogo. Por quê? Por exemplo, aqui temos um fragmento de uma partitura de José Maurício Nunes Garcia, uma ladainha, parte de clarineta, com essa falha causada pela ação do tempo, seja porque insetos comeram, seja porque a unidade contribuiu para a desintegração do papel. O trabalho do Música Brasileis é esse, é de transformar aquele manuscrito numa edição prática, voltada para a performance, com partes separadas para cada instrumento. E a gente usa para isso softwares conhecidos do meio, como Finale, Sibélios, Nunes, Score e Outros. Os editores têm, digamos assim, uma certa flexibilidade em relação aos softwares utilizados. E quando é necessário, comprimos a licença, no caso do Finale, que é a maior parte dos editores do Finale, financiamos essas licenças através do projeto. Onde é que estamos nessa missão que é o acervo digital de partituras brasileiras, que começou em janeiro de 2022, agora estamos em julho, então, até junho de 2024, das 5 mil partituras que temos que fornecer, 4.915 já estão em publicadas em uso. Agora, como é que a gente faz essa curadoria, né? Bom, eu contei para vocês que a gente se preocupou em ter grupos em cada região que tem proximidade com os repertórios daquela região. Então, isso explica por que... Bom, o Sudeste, obviamente, é super representado nesse percentual, porque Rio, São Paulo e Minas Gerais estão no Sudeste. Então, a gente sabe das riquezas. Primeiro, do Rio de Janeiro, que foi capital durante 200 anos. A gente sabe que, com a descoberta do ouro, muito se fez de repertórios coloniais mineiros, no século XVIII, e São Paulo também. Então, essa percentual dedicada à região Sudeste não seria uma surpresa. A região Nordeste é a segunda região mais representada pelos mesmos motivos. Salvador foi capital, o Recife foi um grande centro, São Luís. Então, São Luís, inclusive, temos um acervo importantíssimo. Tivemos uma equipe dedicada a ele, pelo acervo João Moana, que foi recoletado ao longo do século XX e que está depositado no arquivo público do estado do Maranhão, Matei. E ali tivemos o professor Daniel Leandro Serqueira, que é um grande pesquisador, que foi um grande colaborador. Temos várias partituras publicadas a partir do acervo João Moana. E na região Norte, vocês devem lembrar que temos um acervo importantíssimo coletado pelo musicólogo Vicente Salles, e que pertence à Biblioteca da Universidade Federal do Pará. Ali o professor Jonas Arraes fez, então, um trabalho também. Temos 600, mais 600 partituras publicadas unidas da região Norte. A região Centro-Oeste e Sul são menos representadas por uma questão histórica. Mas temos agora o professor Marcos Moroni trabalhando nas modinhas de Goiás, que é um repertório muito importante. Então, esse percentual do Centro-Oeste deve ampliar um pouquinho. Estamos sempre em contato com os nossos pesquisadores do Sul, inclusive o Goldberg, para tentar fazer com que também mais repertórios do Sul estejam representados aqui nessa distribuição. Esse projeto partiu de um conjunto, digamos, de nomes consagrados que a gente deveria necessariamente contemplar, inclusive Carlos Gomes, porque a justificativa do Pragero foi o diploma de Memória Internacional do Mundo, dado ao conjunto das partituras e dos documentos musicais de Carlos Gomes. Fizemos uma consulta pública, que envolveu consulta a várias instituições, orquestras, conservatórios, músicos, clubes, para que elegessem também repertórios candidatos. E, na verdade, essa consulta não acaba, porque sempre estamos abertos, por exemplo, com essa descoberta da missa de Henrique Alves da Esquita. Vamos incluir essa missa, nesse conjunto de serviços e partilhas. Temos um comitê curadorial que se une trimestralmente, no qual fazem parte a professora Flávia Pony da USP, professora Lilita Valdiz da Unicamp, professor Jonas Arnaz da UFPA, Manoel Corrido Arnaz da Academia Brasileira de Música, e nós nos reunimos periodicamente, trimestralmente, para decidir quais são os próximos passos desse projeto. E essa regionalização está muito bem representada aqui, nesse mapa. Então, só para dar um panorama de compositores bem representados no portal atualmente, temos alguns livros de folha que faltou o número de Carlos Gomes. Carlos Gomes são cerca de cem partituras. Temos todas as canções para palco e piano, todo o repertório para piano, editado pela Gui Pique. E temos todas as aberturas de óperas e também algumas peças, como a sinfonia para cordas, o orçamento para cordas, etc. O status atual nesse projeto envolve, além dessa missa do Henrique Alves de Mesquita, que acaba de ser publicada, a edição da integral das óperas de Carlos Gomes. Então, a gente tem todas as aberturas que foram registradas pela Orquestra, pela Mônica de Minas Gerais, sob a direção de Fale Mequete, mas agora a gente está empreendendo a integral das óperas. Já temos dois publicados no portal, que é o Guarani e o Lucio Guial, a edição do Alberto Duarte, de Fila da Funarte. Estamos publicando em breve Salvatore Rosa, que faz 150 anos esse ano de criação. E vamos também, já está em fase final de revisão, o Condor. Vamos prosseguir, então, com... Estão em fase inicial de edição a Fosca e a Maria Púndor. E Noites do Castelo e Joana de Flandres estão também edições feitas pela professora Brita, entrando em fase de revisão. Então, até o ano que vem, considero que teremos essa missão gigantesca cumprida. Agora, uma fase muito importante que estamos agora é a fase de revisões. Estamos fazendo uma revisão de tudo o que foi feito. Como é que é feita a revisão? Cotejamento por editores que não são aqueles que fizeram a edição. Eu não sei se a gente... Acho que sim, né? Temos tempo para um pouquinho mais de visita ao portal. a aula. Tá. Não posso sair aqui? O que eu quis vir fazer essa palestra, eu quis trazer esse tema dos cinco séculos de música. Esse tema, eu propus o que a gente tem no nosso portal, desde as cantigas coletadas pelo Jean Delia até os compositores mais contemporâneos. Então, eu achei que era uma oportunidade para a gente colocar isso em... Eu tenho que olhar ali, então... Obrigado. ... Obrigado. Muito prazer, você é outro? Sou sâmbio. Sâmbio de comunicação. Ah, muito prazer. Mas vocês sabiam que o Jango e a Elite estão coletados a esses campos de pinambagem ser aconselhados? Ah, que bom! Eu tô falando com o Lorena que eu acho que aqui a gente deve ter pouca coisa, mas é porque a gente tem arquivo na agulha de vocês também. Ah, com certeza. Com certeza. Mas vocês não tem nenhum musicólogo trabalhando nisso? Então, a gente tem um problema no Supervisão que talvez comece a ser solucionado com a musicologia capixaba. A gente não tem ainda quem encabece... Óbvio, tem a Paula, que trabalha com o Reciguar, que é o compor do Copacolã. Sim. Mas que vá pro passado, que faça uma musicologia histórica, que a gente não tem uma tradição psicológica. Ah, que pena! Porque, com certeza, porque o litoral sempre foi uma fonte de, enfim, criação. Porque as cidades litoranas tem igrejas, teatros... Me falou um historiador capixaba, muitos anos atrás, que um dos problemas era que, como as missões, as revolucionárias, etc., foram mudadas de lugar, algumas vezes, aqui no Espírito Santo, Aconteceu que, obviamente, todas as materias se perdiam. Então, o que se acha, é mais ou menos, a partir do 1800, de um bem, do 1800 para cá, mais que anterior, era bem difícil, precisamente porque, com o tema das mudanças... E fiquei sabendo uma coisa que eu não sabia, que o problema era o cupim. Eu achei que era até uma brincadeira, Manuel. O problema era que as infectações de cupim eram tão grandes, nas áreas que tinham que mudar a redução, porque o cupim comia tudo. Eu achei que era... Sim. Então, gente, vamos ver aqui essa... Essa visita ao mortal. Que eu preparei aqui alguns conteúdos, especialmente, para vocês. O chato é que quando você faz o start, assim, hard, fica furtado com tudo. Bom, então, não sei se vocês que consultam o mortal, que ela é meio sutil, essa linha do tempo aqui, né? Bom, vamos começar com o meu começo, que é o... Essa internet, mas eu vou escolher aqui a rede. Acho que talvez, ele não tem que dar a rede de novo, eu escolho aqui. Pronto. 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 Depois, hoje temos 6472 partituras publicadas, né? Então, essa crown aqui vocês conhecem. Muito bem aqui, onde a gente vai. Aqui, temos os compositoras em destaque. Temos essa parte sobre os instrumentos que você disse que usa, né? Aqui temos um artigo, exatamente, o artigo que está em destaque, que fala desse resgate do fundo do Vicente Salles, que é institucional sobre o Instituto. Bom, então, temos aqui as aves sobre compositores e partituras. Essa que é a área que os músicos, em geral, mais acessam. Então, não sei se vocês repararam que aqui a gente tem essa linha de tempo, que eu comecei ousadamente em 1500, deixa eu botar aqui século XVI, né? O intervalo está aí até praticamente no final do século XVI, vamos botar aqui século XVI. Vamos ver o que temos lá no século XVI. Então, esses conteúdos eu fiz o upload exatamente para poder mostrar para vocês hoje, já que a palestra e o tema eram cinco séculos de música brasileira. Então, Jean Lerry foi um calvinista que veio ao Brasil na época da França Antártica, fundada pelo Nicolai de Ronda de Leganon no Rio de Janeiro, meados do século XVI. E o Jean Lerry chega, então, porque ele pediu o reforço dos calvinistas. Inclusive, aquilo foi um certo cisma na época, porque o rei francês era católico. Então, todo mundo sabe que ali teve noite de São Marquinhos, teve coisas horrorosas. Então, como é que o de Leganon pede ajuda dos calvinistas? Mas, para a nossa sorte, o Jean Lerry veio e ele tinha esse olhar para as práticas indígenas. Não só ele, como também outros, como o próprio Hans Stalin, não é? Então, ele coletou, ele escreveu com anotação europeia esses cinco cânticos indígenas. Vamos ver, então, essa partitura com aquela anotação triangular. Ela aqui está virada, porque essa partitura está em formato letal. E ele anotou, então, é uma coisa muito pouco, como se chama? Posso mostrar aqui para vocês ela, no facsino. O que é interessantíssimo, hoje em dia. Esse aqui é o nosso grave. O carimbeiro, o motivo que está aqui. Esse é o facsino. Mas ele está em baixa resolução. Mas dá para a gente ver exatamente o ófilo. Esse é o carimbeiro que ele anotou. É muito homonódico, assim, né? Bom, mas a gente tem a sorte, vocês devem conhecer a Ana Maria Kiefer. Ela fez uma reconstruição espetacular desses cânticos. Nós usamos, então, a animação das gravuras do Theodore de Bruyne para ilustrar. Então, isso dá o seguinte, ó. Enfim, ela tem essa reconstruição completa no álbum que ela gravou, que são também repertórios ao longo de cinco séculos de música, né? E ela nos deu essa atualização para fazer esse aproveitamento aqui animado. Bom, se a gente olhar, então, de novo lá naquela linha do tempo das partituras, a gente pode ver, no século XVI, outros repertórios notáveis, além dos cânticos indígenas, que aqui tem os dois, é um repertório que o José de Anchieta aproveitou de que lanciam os espanhóis com letra mitúrgica, e ele usava esses repertórios para fazer a catequese. Então, a gente tem aqui o Vemídeo a suspirar de uma reconstituição feita pelo Rogério Budas, e temos também, ele utilizou vários outros filancípulos cancioneiros para catequizar estupenda mais. Bom, se a gente avançar em um tempo, aí, no século XVIII, aí já começamos a ter bastante criação, né? Principalmente quando começam os repertórios devido ao ouro do Brasil, começam mais ou menos por aqui, né? Aí a gente já vê uma série de... Mas eu quero... Mais ou menos por aqui. Bom, a gente vê... Vocês devem ter ouvido falar do manuscrito mais centímetro de música encontrado no Brasil, em Mogi das Três... Não, a história é muito interessante, né? Porque esse pesquisador, ele... estava manipulando livros forenses. E aí, ele viu que a capa do livro forense era rechada por papel. E o papel que rechava a capa do livro forense eram 13 partituras, que é conhecido hoje como o grupo de Mogi das Três. Então, a gente tem aqui uma das obras, que é esse Matagem de Incêndio, que está comendo aqui, né? Mais ou menos 1730. Essa é a partitura, que foi editada pelo Paulo Castanha. E aqui temos uma reconstruição feita pelo Ricardo Cão de Estão. Não sei se está na minha parte. 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 Então, essa era uma das peças desse cancioneiro. São 13 peças e aos pouquinhos os musicólogos estão identificando os compositores. Porque muita coisa está se encontrando em Portugal, na Espanha. Obviamente, no início do século XVIII, a maior parte dessas obras deve ser de origem europeia, porque a gente não tinha uma produção ainda, digamos, representativa do que se fazia no Brasil. Um dos primeiros compositores que a gente costuma mencionar como criador aqui é o Luiz Alvarez Pinto. Esse Fence, que nasceu em 1789, foi o primeiro músico brasileiro a estudar em Coimbra. Então, ele tem uma produção inclusive, produção inclusive didática, que ele tem as lições de sorvejo, né? Quando ela está aqui, é bastante importante ter esse repertório para fins didáticos, inclusive. Então, vocês conhecem essa forma de apresentar o compositor, através da sua trajetória, né? Então, vamos voltar lá para a minha apresentação, a uma área aqui, ó. Então, vamos voltar lá para a minha apresentação. Então, olha aqui, ó. Bom, vamos lá. a gente vai dar outras coisas no YouTube que a gente não vai querer. Deixa eu voltar lá na apresentação. Não precisa pensar nisso, a gente está aqui. Então, o que eu queria falar para vocês? Então, a questão da preservação digital, né? Então, tudo como a gente comentou, que vai para a web, deveria, no princípio, ter algum tipo de preservação. Nos países como a França ou a Espanha, que tem mais ou menos acompanhado em contato com as bibliotecas nacionais lá, na França, a Biblioteca Nacional da França varre os sites .fr a cada seis meses para preservar. Na Espanha, são de três em três meses. Então, aqui no Brasil, a gente ainda não tem uso. Então, a preservação, ela é, digamos, ou acontece porque quem faz o portal tem essa preocupação, ou a coisa vai estar destinada a desaparecer. O IBIT, que é o órgão do CPI, tem uma rede de preservação chamada Cariliana, e nós nos credenciamos para que tudo que o Música Brasil descobri que seja preservado pelo IBIT. Isso é uma garantia de que, mesmo com o desaparecimento do Música Brasil, tudo que nós fazemos continuará a ter essa continuidade, graças a um órgão oficial. Porque toda vez que o órgão oficial extinto, as atribuições dele têm que passar para outro órgão. Então, isso é uma segurança de que a coisa vai continuar. Agora, ano passado, tivemos uma grande notícia que foi a eleição do Portal do Música Brasil para a rede de preservação do Biblioteca do Congresso americano, que tem essa iniciativa que se chama Web Archive. Então, a partir da nossa eleição para eles que nos acharam, pediram autorização, então estão colecionando, digamos, conteúdo periodicamente, um pouco como internet arcaído, que é uma forma também de preservação quando a gente quer um site que saiu do ar. Agora, o problema em aberto é a questão da produção contemporânea. Porque a gente sabe que os compositores, hoje, eles... me façam de comigo. Perfeito. Quando eu fizer... O cara aqui, enquanto eu conto para vocês o que acontece com os compositores contemporâneos, ele vai carregando. Os compositores contemporâneos têm a sua produção feita eletronicamente. na maior parte dos casos, alguns ainda usam lápis de papel, mas são poucos. E quem é que preserva os HDs dos compositores contemporâneos? Eu fiz, por exemplo, mestrado, trabalhei com um compositor de capixaba, de toda a obra, e toda a produção dele é digital, né? Pois será. E aí eu ia trabalhar... E as partituras estão no Brasil. Eu ia trabalhar com... Cabel é um manuscrito na obra. Não existe manuscrito para ser assim, né? Ela já sai num formato, basicamente, sem erro. Isso. Óbvio que a gente encontra até o jeito que sai catando umas coisas assim, que não dá certo. Mas é... E quando tem a possibilidade, é trabalhar direto com o compositor. Porque não é sempre o caso, né? Como a gente... Então... Essa é a questão, né, William? Essa é a questão. Bom, como é que isso é resolvido? Nos Estados Unidos, eu conversei com a bibliotecária da Columbia, que é uma eminente bibliotecária, Elizabeth Davis. Essa conversa foi em 2018. Ela falou que eles têm uma iniciativa, a Columbia University, de percorrer os HDs de 5 mil compositores credenciados para recolher, periodicamente, as atualizações. Bom, aqui, se o compositor depositar, pelo menos na Biblioteca Nacional, tem um depósito legal. Então, isso é uma forma também de manter a coisa de alguma forma reservada. Mas esse é um problema sério. Nesse projeto que nós estamos em curso agora, o foco é domínio público. Apesar de que no Música Brasiles, como vocês sabem, e acabamos de falar do Marcelo Rauta, quando o compositor tem direitos reservados, há a possibilidade dele vender... Eu não acredito. Eu não acredito. Há a possibilidade dele vender suas partituras através do Música Brasiles, e aí a gente não vende no portal, a gente vende através de um parceiro americano. Bom, quem mais queria falar? A questão do reuso. Isso eu faço questão de mostrar para vocês. Porque temos uma campanha atualmente de reuso. A questão do reuso é muito importante, porque a gente quer que os nossos repertórios sejam tocados. A gente, o William tem essa preocupação, tocou e gravou a sonata do Leopoldo Seno, a Lorena também, mas a questão é que a gente quer que isso tenha um alcance muito maior. Então, uma coisa que temos feito é publicar todas as partituras em domínio público no Wikimedia Commons. A gente tem 4.635 partituras publicadas no Wikimedia Commons, que estão lá graficamente também. e temos aqui uma estatística do número de acessos. A média de acessos no ano passado foi quase igual ao do Google Analytics. Portanto, é uma forma também de a gente divulgar. Mas essa campanha, e uma importante iniciativa também da Biblioteca Nacional, é a Rede da Memória Virtual Brasileira, que vai, digamos assim, também contribuir para o reuso. Que a Música Brasileira vai fazer parte, vai publicar as partituras também nesse ano. Essa é a campanha que eu queria mostrar para vocês. A gente está com essa campanha em aberto agora. Tem uma ficha de inscrição que vocês podem acessar pelo QR Code. Esse QR Code está disponível também no portal. Tem uma notícia sobre isso. E qual é a ideia? A ideia é que pessoas gravam repertórios publicados pelo Música Brasileiras, nos enviem seus vídeos e nós vamos publicar nas nossas redes sociais, que no total tem mais de 30 mil seguidores. Então, já tenho aqui a promessa de mim, da Sonata Brasileira, que ele disse que a edição do Luiz Guilherme Goldberg, que é a que nós publicamos, é a edição que ele considera ideal, porque as outras gravações continuam e etc. E eu vou pedir para a Lorena fazer o mesmo para os seus alunos. Tudo que fizeram no Música Brasileiras, por favor, mandem para a gente. Vocês também têm uma nota. Mas é interessante a gente se inscrever. Esse é o Google Forms, o formulário Google, para que a gente tenha todos os dados direitinho para a gente poder publicar. Falar um pouco sobre a equipe Música Brasileiras. No momento, já tivemos muito mais do que 10 editores, mas atualmente, como estamos na fase de revisão, a equipe de editores está mais restrita. E as referências dessa apresentação. E agradecer, mais uma vez, os nossos apoiadores e patrocinadores, principalmente o Instituto Cultural Vale, que nos patrocina através da Lívia de Científica Abertura, e apoio do BNDES. E estou à disposição aqui para qualquer questão, qualquer dúvida que vocês tenham. Ainda bem que o PowerPoint resolveu se acalmar aqui. Não, eu vou falar hoje à tarde, né? Então, eu vou converter para o Keynote. Não, eu vou para o Keynote, vou converter para o Keynote, porque aí o Keynote e o Marcos entendo. Mas pode falar uma. Vocês têm uma rede pelo Brasil. Vocês já encontraram alguma coisa na Europa, ou de algum desses alunos que estejam na Europa, relacionado à música colonial brasileira? Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu tenho contato com a Bibliotecária da Biblioteca Nacional da Espanha, em Madrid, e lá tem um precioso volume publicado no século XIX do Rio de Janeiro, que são as modinhas do Pierre Laforge. Então, a gente tem a coleção inteira das modinhas do Pierre Laforge no portal, graças a esse... Porque as coisas não fossem publicadas na Europa. Não, elas foram publicadas. Só que Pierre Laforge foi um dos primeiros editores brasileiros. E aí, uma coisa importante que eu não falei para vocês, é que a gente está mudando de layout e também de tecnologia, e vamos ter uma busca muito mais acurada. Vocês vão poder pesquisar por coletâneas, por editor, por região do Brasil, por estado, por fundo. Então, isso vai ser muito importante para a gente poder dar visibilidade a esses conjuntos que foram editados no âmbito desse projeto acervos digital, de parte dos brasileiros, dar crédito e dar visibilidade a esses acervos regionais. E também as coletâneas. Isso foi um pedido do... Não sei se vocês conhecem o Manuel Romero Eduardo, que é um grande amigo também da Lula e colaborador do Música Brasil. Desde muito tempo ele está pedindo. A gente tem que poder pedir coleção de todas as peças para piano do Alberto de Bonseno. Todas as canções do Carlos Gomes. E aí o usuário vai poder, digamos, ter acesso a uma coleção e escolher dentro dessa coleção. E outra melhoria muito importante vai ser que as partituras vão tocar. A gente vai ter um plugin que toca a partitura. Então, as pessoas vão poder ouvir a partitura antes de escolher o seu repertório. Inclusive para verificar grau de dificuldade, etc. Então, essas são as duas principais melhorias que vamos ter. Esse portal deve ser lançado por volta de outubro. E além desse projeto das 5 mil edições até o ano que vem, o Música Brasil já se pretende a uma continuidade mais ampla? Sim. Obrigada por ter... Passamos de um vídeo. Com certeza. Bom, ano que vem temos duas efemérides importantes, que é o Ano do Brasil na França, para o qual nós estamos nos preparando, e a COP30, em Belém. E como o Belém tem esse seleno de compositores locais, dos quais ninguém ouviu falar de Emma Malcher, Neleu Campos, Paulino Chaves, agora estão bem representados no portal, mas a gente quer dar visibilidade a isso no ano que vem, por ocasião da COP30, e também do Ano do Brasil na França. Inclusive, ano que vem, eu tenho uma amiga que é portuguesa e estudou em Sorbonne, e ela me chamou para tocar na Siqueira Universitária. Por acaso, não é a nossa amiga Zélia Schwerk? Não, não é a Ana Cartago. Ah, depois você me quer saber, porque a Zélia Schwerk, muito obrigada ao Sorbonne, eu acho que a gente pode dar visibilidade para esse seu evento lá. Então, e aí a gente pretende editar repertórios que têm a ver com esse trânsito do Brasil-França ao longo dos séculos. Por exemplo, tem os Trages de Poema, que foram escritos por Jacques d'Avril, que também é o pseudônimo de um paulista, né? José Freitas, alguma coisa, esqueci. Foram musicadas por Henrique, hoje, Valde Francisco Braga e Alberto de Bonseno. Do Alberto de Bonseno, a gente já tem um portal, que é no Miracle de la Semence, O Milagre da Semente. E as outras duas vamos editar, assim como várias obras que temos sobre textos de outros escritores franceses, musicados por compositores brasileiros. O próprio Alberto de Bonseno tem várias obras nessa linha. E o Henrique Ojo, que morreu na França, também. Aliás, no Henrique Ojo, temos um portal em versão orquestral, que foi tocada no outro dia pela orquestra do Florejo. Bom, e temos também as versões orquestrais, tenho que falar isso no maestro aqui, das canções do Milagre do Seno. Para, versão para orquestra. Bom, o que mais que temos de projetos? Por outro lado do Brasil na França, temos uma exposição interativa, temos uma exposição que materializa a música brasileira. Temos essa linha do tempo dos compositores no tótem. Essa história da música brasileira também é contada nesse tótem. Temos jogos que também aparecem em comportar a música brasileira na parte de recursos educacionais, que é o jogo de compor e o jogo de mix. O que mais que temos? Temos aqueles tótem, aquele tótem que fala sobre os instrumentos com aqueles vídeos que mostram como os instrumentos funcionam. E temos a memorabilia dos instrumentos de origem africana, indígena, europeia e asiática. em vários conjuntos de instrumentos, de modo que tenha memorabilia e também esses conteúdos interativos. Essa exposição já teve umas dez edições entre Rio e Minas Gerais. E quem sabe a gente consegue trazer um dia a vitória, né? Porque aqui tem um Sesc, né? Tem um Sesc, né? É, que deve fazer exposições. Sim, sim. Então, talvez fosse uma boa ideia, talvez, fazer muita diferença por aqui. Então, esses são históricos. E edições a gente não para nunca, né? E temos os compositores contemporâneos que nos procuram para publicar suas edições. Então, a gente tem um certo conjunto de compositores, no qual faz parte na Seu Rauta, que querem publicar suas composições de música brasileiras. E, no momento, a gente nem está podendo dar muita atenção por causa desse projeto que valoriza o domínio público. Mas são sempre bem-vindos a nos contactar no sentido de publicar suas edições. E eu falo sempre com os professores, seus alunos que fazem trabalhos de edição com música brasileira, estamos sempre abertos também à colaboração. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Foi uma alegria falar com vocês hoje. E ficamos em contato através do meu contato aqui para vocês. Sigam as redes no Música Brasileiros. E, mais uma vez, o PowerPoint. Foi só uma piscada aqui. Nós que agradecemos. Somos poucos presentes. Nós que agradecemos. Somos poucos presentes. Aplausos, amiguinhos. Aplausos, amiguinhos. Aplausos, amiguinhos. Tchau.